Eu prometo pra você, vou pegar XRB Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal, que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pros betta, eu prometo pra você Vou pegar XRB Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal, que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pros betta, eu prometo pra você Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal, que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pros betta, eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal, que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pros betta, eu prometo pra você Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal, que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pros betta, eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar funda na ZT e vou te ver Só me espera lá no portal, que eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão A sirene na bota do bode sem placa Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode sem placa